Fucuda, quais são as novas oportunidades que a junção de 5G e fibra ótica trazem? Bom, como todos sabem, o 5G na realidade não existe sem fibra. É importante, a fibra é um elemento essencial para que a gente possa trazer as redes 5G para dentro das redes e com isso vai poder complementar de certa forma o atendimento para onde a fibra ainda não chegou ainda. Então os atendimentos principalmente residenciais, onde não existe ainda a capitalização da fibra chegando até a casa, principalmente em ambientes, suburbanos, etc. É possível levar uma rede 5G e fazer a distribuição do sinal 5G disponibilizando o acesso FWA, ou seja, o acesso fixo, wireless access utilizando o 5G como tecnologia de suporte às aplicações fixas de banda larga. E no caso, as redes de FWA. Isso só é possível fazer com 5G? Hoje com 4G, 4,5G não dá? Não, é possível você atender aos acessos que nós chamamos de FWA, usando as redes fixas de banda larga, através da rede móvel, utilizando as tecnologias de 4,5G e futuramente da rede 5G. O grande diferencial que vai ser trazido pelo 5G em relação às abordagens da FWA, usando 4,5G, é que ela vai permitir um novo conjunto, um novo portfólio de soluções que vão permitir agregar garantia de banda, estabilidade da conexão, benefícios trazidos pelo 5G, que é a redução de latência, dando uma experiência bastante similar ao que o usuário já tem hoje na FIBA. E como que fica a topologia da rede? Quer dizer, até onde vai a FIBA? Onde começa a 5G? Onde volta a FIBA? Na realidade, a FIBA começa da estação e vai sendo distribuída para a casa dos usuários. Lá na frente, o que acontece? Eu posso avançar a capilarização da rede de FIBA nas casas, ela demora um tempo, mas eu posso levar a FIBA até uma estação rádio base e cobrir rapidamente uma determinada região com abordagem de 5G, utilizando tecnologias FWA, enquanto a FIBA não chega. Aí eu vou seguindo com a implementação da rede de FIBA óptica, o FTTH, cobrindo essa região onde eu já tenho o atendimento em cima da rede móvel, da rede 5G, eventualmente usando a FIBA. E falando um pouco da evolução de FTTH, quais são os próximos passos e o que a Oi está implementando? Bom, nós estamos implementando uma nova tecnologia de acesso chamada XGS-POM, que vai permitir são redes de 10 GB POM, aumentando com isso a capacidade das redes FTTH que nós temos hoje, que utilizam tecnologia G-POM com 2,5 GB por segundo, quadruplicando ela, possibilitando com isso a oferta de serviços que podem chegar até 10 GB por segundo. em cima da rede FTTH, ou seja, quadruplico a capacidade da minha rede FTTH em quatro vezes. Mas isso já está implementado? Qual é a previsão? Dentro da Oi nós estamos já fazendo testes da tecnologia XGS-POM e pretendemos implantar isso aí ao longo do ano do próximo ano, ano de 2020.